Ao sol do meio-dia Pra você me desejar Telefona que eu corro Pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou Teu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Ver na cidade Se for preciso o mundo Me virá Só vou parar Se um dia eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo Revirá Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Minha felicidade Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Pela cidade Se for preciso o mundo Revirá Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Pela cidade Se for preciso o mundo Revirá Só vou parar se um dia Eu te encontrar Minha felicidade Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ame Com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ame Com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Eu não desisto nunca Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Nessa estação Do amor Olha só você Me faz assim Me dá carinho Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Do amor Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Do amor Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Nas estrelas Pousar Nessa estação Do amor Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Nessa estação Do amor Nessa estação Nessa estação Nessa estação Nessa estação Se quer Se quer meu amor Eu te dou Te amar É a minha intenção Me alivia A dor da paixão Me ofereço Pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja O meu talismã Me traga Mais linda amanhã Eu quero te amar Muitos anos Amor Brilha nos teus olhos Como um facho Como um facho de luz O seu corpo Me alucina O seu jeito Me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece Me ver seu calor Vem comigo Ser meu amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo Ser meu amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Música Música Se quer meu amor Eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia A dor da paixão Me ofereço Pra ser teu amor Vem cheia De charme Bonita E seja O meu talismã Me traga Mais linda amanhã Eu quero Te amar Muitos anos Amor Brilha nos teus olhos Como um facho Como um facho de luz O seu corpo Me alucina O seu jeito Me seduz Vem comigo Fazer amor Me enlouquece Me enlouquece Me enlouquece Me enlouquece Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Manter nosso amor Vem comigo Vem comigo E me abraça Me beija Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo Faz ser amor Me enlouquece Me dê seu calor Vem comigo Ser meu amor E me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo 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 Vem comigo